O ministro da Previdência Social, Carlos Gabbas, explicou hoje no programa Bom Dia Ministro as novas regras para o cálculo das aposentadorias. O novo cálculo leva em conta a soma da idade com o tempo de contribuição do segurado. O ministro da Previdência Social, Carlos Gabbas, explicou as novas regras das aposentadorias. O cálculo levará em consideração o número de pontos alcançados, somando a idade e o tempo de contribuição do segurado. O ministro alerta que muitos segurados estão confundindo pontos com a idade. Já fui muito perguntado, interpelado, inclusive na rua. Pô, ministro, agora eu vou ter que trabalhar até 95 anos? Não, 95 é o número de pontos que é resultante da soma da idade mais o tempo de contribuição. Então eu vou dar um exemplo. Um homem que tenha 60 anos e tenha 35 anos de contribuição, já tem os 95, vai ter a sua aposentadoria sem o efeito do fator previdenciário. O ministro explica que o aposentado que pediu recentemente a aposentadoria, mas não sacou o benefício no banco, pode pedir revisão e ser beneficiado com um novo cálculo por pontos. Para as pessoas que fizeram o pedido, já tiveram esse pedido respondido. Olha, a senhora, a dona Clarice, a senhora já recebeu uma carta dizendo que a senhora está aposentada. Mas a senhora não retirou o benefício, não sacou o dinheiro do banco, a senhora pode avaliar a nova regra e provavelmente ela será mais benéfica. A senhora pode desistir da aposentadoria, não sacando o dinheiro, vai a uma agência da Previdência, assina o formulário de desistência da aposentadoria e faz um requerimento com a nova regra. Para aqueles que requereram e ainda não têm resposta, podem optar pela nova regra também. Por outro lado, Carlos Gabas lembra que trabalhadores que já se aposentaram há mais tempo não vão poder pedir a revisão do benefício. Já há um entendimento do Supremo Tribunal Federal, em casos anteriores, onde as regras de cálculo e de acesso da aposentadoria valem na data quando ela foi concedida ao trabalhador, quando ele teve o reconhecimento do seu direito. Então, é a regra de quando houve a concessão do benefício.